Ele dizia ao povo, depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar, desamarrar as correias das suas sandálias. Marcos 1, versos 7 Depois de um período de tempo de escassez de profetas na nação de Israel, o Senhor levanta um, João Batista. Eu o considero como último profeta, consagrado para o Senhor, um grande homem, cheio de espírito santo desde o seu nascimento, forte e poderoso como Elias. Não era alguém que não sabia quem ele era, João Batista sabia quem ele é, sabia claramente qual era a sua missão. Ele era temido pela sua frontalidade, quer com o povo, quer com os fariseus, e até mesmo os que estavam em iminência na sociedade, na sua época. Ele era o escolhido por Deus para batizar a Cristo, e ele, João Batista, era primo de Jesus. Olha quanta honra ele tinha. Mas, meus irmãos, todas essas honrarias não levaram João Batista, o profeta, a orgulhar-se. Ele sabia a sua missão, preparar o caminho do Senhor e batizá-lo. Sim, ele sabia a sua missão. Mesmo sabendo tudo isso, quando Cristo aproxima-se dele, vemos a atitude de alguém que realmente é de Deus, uma atitude de humildade. Mesmo antes de Cristo ir ao Jordão para ser batizado por João Batista, o profeta já exaltava a Cristo, pregava, mas dizia que eu apenas estou pregando o seu caminho. Estou apenas preparando o seu caminho. Ele pregava e batizava, mas apontava para aquele que é maior do que ele. E eu pergunto, Cristo é mais importante que você? Ou seja, a forma como vivemos demonstra que Cristo é mais importante do que nós? Uma das formas de demonstrarmos que Cristo é mais importante do que nós é quando nós colocamos as coisas de Cristo como prioridade em nossas vidas. E nós sabemos muito bem quais coisas são estas. Muitos saem para pregar o evangelho e trabalhar na obra, porém não apontam a Cristo como centro de tudo quanto eles pregam e fazem. Pense você mesmo, você é digno de desatar as sandálias de Cristo? Que possamos ser como aqueles que apontam para Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Se Cristo não for mais importante que você, você não é de Cristo. Aquele que ainda não largaram as redes para seguir a Cristo, ainda não entenderam o evangelho. Aqueles que ainda não largaram o seu trabalho de cobrador de impostos para seguir a Cristo, ainda não compreenderam o evangelho. Cristo não é só mais importante que João Batista. Ele é também mais importante do que eu e você. Qual é a razão para fazermos tudo o que fazermos se Cristo não é o bem mais precioso? Cristo deve ser exaltado em nossas vidas, de tal maneira que as pessoas possam ver Ele em nós. Não é nós vermos Cristo em nós. A grande questão é as pessoas verem Ele em nós. Que Ele cresça e nós diminuamos, como o próprio profeta disse em João 3, 30. Ainda que nós fomos feitos irmãos de Cristo pela adoção do Pai, porém nós não merecemos esta honra. Ainda que Cristo nos chame de amigos, nós não merecemos esta honra. Ainda que seja Ele o nosso Salvador e Pastor, nós não merecemos esta honra. Ele nos ama, contudo, nós não merecemos esta honra. Que toda exaltação que o Senhor nos conceder não nos faça esquecer que Cristo é o mais importante. Ele é o nosso maior tesouro e não temos outro bem além dEle. Graças e paz. Deus abençoe.